Então é isso aí pessoal, vamos lá tentar ver se nós achamos o cachorro, tomara que dê certo Agora, se eu conseguir pegar ele, colocar aqui na caixa Eu não sei como que eu vou levantar a caixa do chão, entendeu? Não sei como que eu vou levantar a caixa do chão Mas talvez apareça um filho de Deus lá que me ajude a levantar a caixa Porque acredito que colocando ele no lote, eu tenho que tomar cuidado em relação a você ficar latindo muito lá no lote Porque se ficar latindo muito o lote, infelizmente pode dar problema A gente já conversou aqui em relação a isso E outra coisa, gente, vou falar com vocês rapidinho aqui Em relação ao áudio, o áudio tá bom aí pra vocês? Ou tá ruim? É porque é o seguinte, eu tô usando aqui o próprio áudio da câmera mesmo, sabe? Não tô usando um outro áudio externo não Só tô usando dela mesmo Porque a gente até gravou uns trechos lá em casa, eu achei que não ficou tão ruim não Mas vocês aí que usam fone de ouvido, comenta aí Qualquer coisa eu vou usar só ela mesmo, com o áudio dela mesmo Sendo que o outro fica melhor, né? A gente sabe que fica melhor Mas a chieira, que muitas vezes incomoda, né? Se eu ligar o ar mesmo aqui, vai ficar chiando Aí, gente, igual eu tava falando com vocês em relação ao cachorro É um negócio bem complicado Porque o retalho Agora o vento, vai dar pra me ligar Nossa, vocês não vão escutar nada Vou abrir um pouco o vidro aqui Abre aqui esse vídeo de trás ali pra poder entrar um Uma ventilação aqui É... Aquele cão a gente nunca viu ele aqui na rua em lugar nenhum Em lugar nenhum O pessoal mesmo mandou vídeo dele pra mim Lá na rua, eu até mostrei algumas pessoas lá Tinha um cara sentado lá com uma moça Eu perguntei se o cachorro era deles E eles falaram que não, né? Então, olha só pra você ver como que é a situação, né? Então... A gente não sabe Se alguém veio pras festas e soltou Aproveitou ali pra soltar o cachorro É difícil, né, gente? É difícil Tô devagarzinho aqui que tem um... Um caminhão aqui na minha frente São Pedro Não dá pra virar a tela aqui Que eu tô usando a própria câmera Não o... A câmera do celular Se fosse a câmera, se só dar pra nós inverter Aí o que que eu vou fazer? Eu vou... Tentar... Encontrar ele Chamar ele Ficar com ele de boa, né? Mas eu não posso simplesmente pegar ele ali E forçar ele e entrar na caixa Sabe? Porque eu não sei a reação do cachorro Ele pode querer avançar em mim Eu não sei a reação do cachorro Eu não conheço o cachorro Eu não sei o motivo que ele tá na rua, né? E eu vi, teve comentário de gente aí até falando Não, fica conversando um e pega o cachorro logo e tal Não é assim E outra Lá pra pegar o animal A gente tava aqui nas festas, né? Eu fui lá Ver um pouco das festas e tal Eu não sou de sair, não Quem me conhece sabe muito bem que é raro eu sair Raro Eu fui lá um pouquinho Só pra poder ver lá o movimento E aí eu me deparei com as cachorras, entendeu? Lá Então por isso Que Eu filmei E divulguei pra ver se alguém ia pegar o animal Mas até então Infelizmente Não tinham pegado o animal Eu não tinha pego o animal Mas a gente vai Tem lá agora pra ver Então outra coisa Pra pegar aquele animal A gente tem que ter Uma noção do que que tá fazendo A gente tem que ter uma certa noção de manejo Não é só porque o cachorro Você passou a mão nele Pegou nele Quer dizer que o cachorro é manso Ou que ele permite Você tá pegando o animal Né? Permite você tá pegando o animal E simplesmente Colocando uma caixa Ou então permite Colocar o animal numa guia Entendeu? Não é assim não Gente Tem cachorro que não permite não Se você por exemplo As vezes pega um cachorro E simplesmente Vai passar um guia nele Achando que tá de boa Vai ficar de boa Não Porque se o cachorro Ele for valente Você tá só com a guia Infelizmente Ele pode avançar na gente Então precisa mesmo É do cambão Entendeu? Porque o cambão Isso não quer dizer Que tá usando o cambão É porque o cachorro É bravo Não O cambão é simplesmente Pra poder ter Segurança pra gente E ter aquele limite Porque você vai usar Um cambão Num cão desconhecido Né? A maioria das vezes É usar um cambão Num cachorro Que você não conhece Tem necessidade De usar um cambão Nilarica Não tem necessidade De usar um cambão Nilarica Né? Mas Uma pessoa desconhecida Se for mexer Com um barão Por exemplo Ele vai simplesmente Só passar uma guia? Não Aí ele vai ter que usar Realmente sim Um cambão Pra poder controlar O animal Porque o animal A gente sabe muito bem Que o barão Não vai aceitar qualquer um O barão É um cão De uma pessoa só Né? Ele aceita outras pessoas Às vezes Porque eu tô No mesmo ambiente ali E gente Que eu já apresentei Pra barão Então tudo é um trabalho Gente Tudo é um trabalho É um processo Certo? Então vamos ficar de olho aqui Que a partir daqui pra lá Eu posso me deparar Qualquer momento Com esse cachorro Tá bom? E por que que eu filmei O cachorro ali Mostrei Eu mostrei justamente Pro pessoal ver Que não é tão simples Não é aquela questão De simplesmente É... O cachorro O cachorro tá ali na rua Tem muita gente próxima Quer dizer que Qualquer um vai chegar E pegar Não Não é assim não Nem todo mundo pega não Viu? Por isso que eu procurei Mostrar em vídeo Pra vocês verem a realidade Como que é Além do mais Tem aquela questão também Que eu não tava preparado Pra pegar um cachorro daquele Né? Tava sem guia Tava sem caixa Tava sem nada E outra Lá é local fechado Né? Não podia entrar carro lá dentro Entendeu? Não podia entrar carro lá dentro Tá cheio de jeito É festa Como é que eu vou entrar Com carro lá dentro Com caixa Não tá Não dá Então pra poder entrar Eu ia ter que pedir autorização Eu até vi Tony lá mesmo Vigilante Se eu tivesse pensado Que Tony mesmo Eu tinha liberado Entendeu? Aí eu tinha que ir lá em casa Pegar a caixa Voltar Acredito que eu teria liberado Aquela indivina Ele foi o que ajudou A gente trazer índio Há muito tempo atrás Eu tava indo pro serviço Tava corrido E ele pegou Me ajudou E ir lá buscar a cachorra Entendeu? Agora tamo chegando aqui No parque dos namorados Poxa tá liberado Tá aberta aqui Eu acho que tá liberado, né? Tá aberta Vamos entrar com o carro aqui Vamos ver o que vai dar Tomara que não dê problema nenhum não Aqui tem Quebra-mola Um em cima do outro Aí a caixa Fica pulando ali atrás Esse amortecedor tá ruim Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai tá nois Mas não tô ouvindo carro nenhum aqui Será que pode entrar? Perguntar, né? E aí Tom? Tá bom, Giga Tá liberado de entrar carro aqui? Tá, né? Tá, tá Pode ir lá Tão tranquilo Tão junto Vamos lá Liberou mesmo o negócio Vou perguntar, né? Perguntar pra depois não ter problema Eu entro aqui Eu entro aqui E o povo fala Ô, o que você tá caçando aí? É ruim, né? Então, olha Ele tá dando cada cacetada Aqui na frente Olha lá, não? Acho que era o pau Caiu o cachorrão Tava bem ali Primeira vez que eu vejo esse negão Jogando água pra cima Olha lá como é que é Lá na frente Eu já vi aí que tinha Mas nunca vi jogando água pra cima não Olha lá Interessante, né? Ali na frente Mais um Primeira vez que eu vejo jogando água pra cima Deixa eu ver o cachorro Eita, nossa Na onde será que eu tá? Vamos olhar lá de cima Pra ver se nós vê ele então, né? Bora lá Eita 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 Tchau, tchau. 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 E aí? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos quebrar essa rua aqui. Esse Magalhães tá. Agora falou que o cara é na contramão. É, na contramão ainda atrapalhando o outro aí. De vez em quando acontecem as proezas aqui. Ué, uma filhinha. Que coisa bonita. Moço, como é que pode, velho? Como é que cachorro somo dele, gente? Na hora que ele não tá procurando, aparece rapidão. Na hora que procura. Eita, nossa. Eu fiquei pensando que você não viu, viu? Você rodou aí na rua e não viu. Vi não. Moço, alguém derpegou. Será? Agora fiquei na dúvida, hein? Agora fiquei na dúvida. O que que tá acontecendo aqui, gente? Fechou a rua toda? Oba, bom. Aconteceu um negócio ali, ó. Fechou a rua toda, ó. Olha que legal. E aí, firmeza? Tá ligado? Eu acho que é alguma coisa de... De política. Será que é política? Eu acho que não é não. Eu acho que é reinado, né não? É. Quer ouvir um pessoal com as roupas bonitas? É, vambora descer essa rua de novo. Aí nós vamos lá na Alameda, né? Não tem condição esse cachorro ter rodado isso tudo, não, gente? E a caixa tá aí atrás. Só esperando pegar ele. E uma coisa engraçada que o sol tá quente, os cachorros sumiram, foi tudo. Praticamente. A gente viu o quê? Só três, né? É. Só que as dois que tava dormindo. Aí eu... As roupas vermelhas, tá vendo? Eu acho que esse negócio aí é reinado, eu acho. Eu já participei disso, viu bicho? Cê é doido. Como enfiava eu nesse estranho tudo, mano. Ó, eu passei pelaquela rua de baixo, eu não vi ele. A gente passou na avenida, eu não vi ele. Passei no passo do namorado, não vi ele. O cara, o menino falou perto dos poras. Não vi ele. Ó, tem um deitado ali. E aí, Camila? Cê viu por acaso um cachorro grandão aí na rua? Um branco meio amarelado. Parecendo um labrador. Viu não, né? Valeu. Não é que tá deitado ali. É não? Aquilo é vermelhado e é pequeno. Esse é que o pessoal dos poras cuida. Os cachorros tão querendo só sombra e água fresca. Bora ver o que nós achamos. Vamos ver se nós encontra ele, menininhos. Encontrei ele rapidinho. Nós jogamos ali um pão dentro. E dá um jeitinho pra ele comer, sabe? Tem o pão aí. Trus pão, trus ração, trus sacaste, trus cambão, trus guia, trus tudo. Trus faz tudo. É, tá no jeito. É só achar. É só achar. Porque do jeito que ele tá aí andando na rua, deu pra ver que ele não sabe que andando em rua, entendeu? Um carro vem dar uma calinhada num cachorro daquele, aí é difícil, é difícil. Aqui também pode estar, ó. Tem muita gente andando pra lá e pra cá. Vamos ver. Ó o balãozinho. Na Alameda, também dá. É, Mim. Não. Tem só um negócio de estrelas não? Ó. Tem muito sol, né? Não, não. Era pra eu ficar no lugar quietinho. Mas talvez ia estar na Alameda. Vamos na manha pra nós irem. Vamos ver, vamos ver se é o que nós achamos uma vaga, vamos parar o carro aqui, eu acho que não, tem, achamos na sombra, vamos dar uma rodada aqui para a gente ver se nós encontra o tal do cachorro, o negócio é que esses cachorros às vezes deitam até debaixo de outros carros, olha lá, já tem um de baixo, olha lá, já tem até um de baixo, será que é, parece que é mesmo, olha lá, deitou realmente debaixo do carro, o negócio é que a guia ficou lá, o bonito é tragar a guia, olha um bolasso nas vezes lá, traga a guia. A caixa está aí, está os trem tudo, é o camão, tô sem medo, bora Tim, tá vendo, o pessoal não viu, cara, e aí Vera, fala isso, vai que vai, olha um pãozinho, ó Vera, eu estou procurando um cachorrão que está aí solto, grandão, parece um labrador, ele é uma cor bem clarinha, é tipo o amarelo em clarinho, você viu por aí? Não, não vi ele na rua aí, ontem, ontem de ontem e esse cachorro lá agora só, eu só tentando ver se nós achamos aí, senão vai acabar morrendo, acho que o pessoal soltou, acho que soltado na rua, era sério de um ônibus, dá dó, aí não deu pra me pegar que eu estava lá embaixo no dia, não podia entrar no carro, não podia entrar com essas coisas lá dentro, cheio de gente, no meio do povo, mais como é que a gente fez, eu esperei amanhecer o dia para ver se alguém pegava, se o dono apareceu, aí não apareceu, aí falaram que ele estava na rua, só que nós veio aí, está procurando. Ô Vera, você tem meu número, não tem? Claro. Se você ver, você dá um tom pra mim, por favor? Pode, pode. Valeu viu, brigadão. As vezes pode estar perto de uma sombra, ou revirando um bicho, né? Desapareceu, vamos pegar uma sombra aqui ó. E aí, na hora? Ele é meio branco, mas amarelo. Ah, ele já ficou da amarela? Tipo, quase branco, sabe? Bem claro. Mariana veio hoje? Mariana saiu, ela saiu até agora, né? Mariana? Saiu. Saiu. Acabou de sair. Por acaso vocês não viram um cachorrão amarelão aqui na rua, não? Talvez ele veio comer água, vir ração aí. Não, não vi. Tipo um labrador. Não vi, não vi. Não vi, não. Eu saí, tu passa nada. Desfixo, tu não sai mais. Dá um toque, Mariana. Se ela veio, ela manda mensagem no WhatsApp. É sério? Não, é da rua. Alguém deve que abandonou, vai estar furado no olho, parece. Aí ele tá ficando magro já, tem que cuidar, se a gente vai morrer. Agora lá do outro lado, depois do... Será que foi lá depois da rodoviária, velho, que as bandas? Ah, foi nada. Ó o outro grandão aí, ó. O outro é maior que esse ainda, velho. Esse é fêmea. É uma fêmea. Olha o tamanho. E essa daí, dá pra ver que ela já é acostumada na rua, tá vendo? Tá bem... Olha o pelo, como é que tá bonito. Agora o cachorro quando não é acostumado na rua, ele fica feio. Ele fica com o pelo feio, ele fica magro, sabe? Porque ele não sabe comer, não sabe onde tem a alimentação. Agora se Sofia tivesse ali, ou então a Adriana, com certeza se eles tivessem vices, falavam. Só que uma hora dessa parece que os poros não funcionam ali. Não sabe? Funciona só lá dentro, né? Por causa do sol. E aqui ela sempre dá água, comida, cuida, entendeu? Opa! Tá doida a salinça que tem aqui. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos passar. Vamos passar. Vamos passar. Vamos passar, cara. Vamos voltar, né? Vamos voltar, né? É, vamos voltar porque... O negócio é pedir informação, aqui pra ver se alguém viu. Quando pergunte o povo, o povo fala que não viu. Ou então tinha dono e o dono pegou, né? É. Vamos ver. E quando eu chegar lá em casa, aparece alguém e fala, Ô moço, tá aqui, ó na rua. Acontece muito isso, viu? É, pessoal. Rodamos. Nas ruas, rodamos ali na Alameda, rodinhamos algumas praças. E nada de achar o danado. Aí, o que que a gente vai tá fazendo? Vamos tá voltando ali, por causa que a bicicleta dele ficou lá. O rapaz tá olhando a bike, entendeu? Aí... Tem gente que confia no sinal, né? É. A mulher baixa a cabeça e vai embora. Tem gente que não respeita sinal, não. Tem gente que tomar cuidado. Aí, eu vou lá levar ele e a gente vai ficar combinado o seguinte. A gente vai ficar combinado o seguinte. Quem achar o cachorro, é aquilo que eu mostrei no vídeo passado, porque... Quem mandou pra mim o vídeo, um deles lá, foi... Que eu gravei, né? Que eu tava lá, igual eu falei, não tinha como entrar lá no meio do povo. Um carro, caixa de transporte, esse tipo de coisa, porque... Não dava. Era no momento de festa, né? Só se eu fosse lá em casa e tal. Mas, pelo menos assim, não ia ficar muito contra mão, pra poder mexer com isso ali. Eu esperei, porque também poderia ser de alguma pessoa, né? Que tá trabalhando lá nas barraquinhas e tal, né? Talvez é de alguma pessoa e o cachorro seguiu. Então, a gente tem que ficar ligado, porque... Às vezes você pega o cachorro que é dos outros e simplesmente passa... Né? Você pega o cachorro e doa. O trem que tem dono. Hã? Já pensou? O dono é um barraqueiro, por exemplo. Aí eu tô lá no meio do povo, põe no cachorro do ombro... Aí dá um rosto, menino. Só vê a linhada, bicuda, comendo em alta. Sei nem o que que tá acontecendo. Vai assustar se tá roubando meu cachorro. Porque pode acontecer, né? A gente não sabe. Tá bom esperar um pouco, gente. Tá bom esperar. Então, a gente esperou e o menino aí até falou que viu ele ontem, né? Marcinho. É, Marcinho falou que viu ontem, Marcinho Mototaxi. E... Hoje, eu recebi também um vídeo. Foi a Priscila que mandou. Também que viu ontem também. Né? Então, é uma situação que... A gente não sabe, realmente, na onde que o cachorro tá. Pra vambora achar ele. Então, você que tá aí acompanhando. Você que é aqui da cidade de Francisco Sá. Ou é de outra cidade, mas tá aqui na cidade de Francisco Sá. Então, por gentileza, achou o cão. Entre em contato comigo, beleza? O WhatsApp tá aí na descrição desse vídeo. Ou então pode filmar e me marcar lá no Instagram. Francisco Cães Brasil. Filma e me marca lá que eu vou dar um jeitinho pra ir buscar. Tá bom? Não vou tirar a caixa de dentro do carro. Tá aí atrás. Já tá tudo certinho a caixa. Cambão e tudo. Tá certo? Só precisa encontrar o animal. Acredito que ele não vai dar trabalho pra poder tá... Pegando. Meu Deus do céu. Entra lá, motzinha. Então, acredito que não vai dar trabalho pra poder ficar pegando. Mas é aquele negócio, né? Vai que o cachorro tem dono. Então, a gente tem que dar um jeito pra pegar, tirar da rua e divulgar em relação ao cão. Quem for o dono vai lá em casa e busca. Só que aquela situação. Não pode ficar na rua esse tipo de cachorro, não. Na verdade, cachorro nenhum pode ficar na rua. Solto. Não pode. Né? Nenhum. Porque, às vezes, sai aí numa brincadeira e já é atropelado. Aí já é. Entendeu? Uma brincadeira ali e um discurso já é atropelado. Aí já é. Aí vai que na volta que nós acha aí, né? Teve um dia mesmo que eu tava procurando ter um Husky. Aí tinha fugido esse cachorro. Nossa, deu um trabalho pra achar esse cachorro. Uma hora que nós tá vindo embora, que nós desistimos. Olha o cachorro deitado, bem ali. Bem no final. Mas mesmo assim, quem disse que pegava? Olha o bicho que corria. Aí era difícil. Agora, nesse caso, desse outro aí é o retalho. Nesse caso, desse outro aí é tranquilo. Aí você pergunta o menino aí, talvez ele viva. Cadê a bike sua? Ela lá. Jogada lá. Tá no sol? Tá, não. Na hora que você for sentar, ela sai queimar o Forebs. Isso que eu não vou embora agora não. Primeiro? Você tem meu telefone aí? Tem não, eu tô sem telefone. Ah, você tá sem, né? Meu telefone tá descarregado lá no carro. Ih, então não tinha tava nada, né? Não é. Então nós fica assim. Qualquer coisa, se você vê aí, então... Você pede, você pede ele pra... Ele deve ter telefone. Fala aqui pra mandar lá no Instagram. Francisco Cães Brasil. É mais fácil do que anotar o número de cabeça. Aí é só, manda lá pra mim ou então me marca lá que eu dou um jeitinho pra vir buscar. Isso. Aí quer coisa? Se você tiver de boa, você me ajuda a levar. Viu? Deus abençoe, viu? Brigadão. Não posso ficar dando ré aqui assim, não. O movimento que tá de boa. E ali tá interditado a lateral. Vamos na manha aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora a avenida e vou ter lá na frente um pouco. O que é que tudo nós já olhou, entendeu? Não tá, cara. A gente não tá no lugar nenhum. Não tá no lugar nenhum. Agora se o menino aí, ó, que foi comigo, a gente tivesse encontrado o cachorro, seria bacana que aí ele ia ajudar a colocar... Oh, meu Deus do céu. Tem que arrumar esse carro. Ó. Estou falando, mano. Esse carro, velho, não tem jeito. Às vezes você tem que mexer. Um trem mexer com o outro. Ainda tem jeito ainda que ficou tirando o outro, coitado do carrinho. Então, meu Deus do céu. É o que deu pra me comprar na época, mano. É doído. É doído. É doído. Vamos ver. Vamos ver. Deixar esse vidro aqui, senão vai entrar muita chieira. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tem um pretão ali, não é? Aqui nessa praça também não tá. Opa! Ah, não é não. É a perna da mulher. Eita, achei que era o cachorro. A mulher tá sentada ali. Eu vi só um trem branco balançando. Mas não era. Não era o cachorro. Achei que era o rabo do cachorro. É. Talvez. Era de algum barraqueiro. Né? Montou lá as barracas. E esse cachorro deve que foi atrás. E acabou ficando lá, andando pra lá e pra cá. Né? E a gente viu e achou que o cachorro era de rua, mas não era de rua. É, menino. Sumiu mesmo. Eu fiz o que deu pra mim fazer, gente. Fiz o que deu pra mim fazer, sabe? Fiz o que deu pra mim fazer, sabe? É, menino. Só que tá de boa. Ah, no posto. Vambora no posto, moço. Tem umas meninas que cuidam dos cachorros no posto. Talvez ele foi pra lá. Vamos ver se ele tá no posto. Oxi. Ah, quebra-mola não sinalizado. Isso é perigoso, hein, moço. Faz quebra-mola, é bom sinalizar, hein. Não sabia que tinha isso aqui, não. Ó, ali na frente tem outro obstáculo não sinalizado. Quer ver? Aqui mais outro, ó. Outro quebra-mola, tá vendo? Não tem placa, não tem nada aí, ó. Quebra-mola, ó, é. Do nada, ó, é. Tem quebra-mola. E lá na frente tem mais outro obstáculo não sinalizado. Tem mais outro quebra-mola ali na frente, ó. Então, o obstáculo tem que sinalizar, hein. Põe os quebra-mola, põe placa. Entendeu? Aqui, ó. Olha, do nada surge um quebra-mola aí, ó. Olha. Aí, às vezes a pessoa tá vindo de noite e não vê, tá conversando e tal. Põe os quebra-mola só vê a lenhada, né. Não quebra-mola ali não sinalizada. Aí é difícil. É difícil. É difícil mesmo. Tem que tomar um pouco de cuidado aqui. Olha aí, ó. Aqui o pessoal cuida direto de cachorro aqui. Então, possivelmente, talvez eu tenha vindo pra cá, né. Ô, do céu, o tamanho desses buracos, bicho. Cê tá do... Vê. Com as valas aqui. Daqui é de jeito. Olha lá o tamanho daquele outro lado. Hehehe. Aí tem que tomar cuidado. Carro que é baixo passar aqui, dependendo. Fica assim o para-choque. Opa, opa. Opa, opa. Opa. O retalho da poeira. E nada, nada, nada. Tem uns aqui, mas esses aqui já é do posto mesmo. Mais outro ali. Eita, nossa. É, gente, é difícil, é difícil. E o ruim que aqui no posto, às vezes o cachorro vê a sombra ali debaixo, tá vendo? Aí ele acaba deitando debaixo de carreta. Aí é perigoso. O cachorro que não é acostumado, à noite, por exemplo, tá fazendo muito frio. Ele vai e deita, entendeu? Ele deita. Simplesmente ele deita. Lá do outro lado tem o cavalo deitado. O que é o nome? O apelido do bairro ali, né. Só que acredito que ele não passou pro outro lado da BR pra ir lá pra aquele lado, não. Acho que já ficou mais ou menos naquela região ali. Mas pode ter acontecido, né. Então pra mim não ficar aí rodando desse jeito aí pra cima e pra baixo. Meu combustível já tá quase acabando também. Olha lá. Eu coloquei combustível ali, mas quer dizer, acabando também não. Exagerei um pouco. Mas... Já rodei bastante aí. Então... Mas vai que eu tenho a sorte na hora que eu estiver indo embora aqui. E aparecer, né. Vamos ver. Olha o retado aí. Vamos ver se nós acha, menino. Então se na ida que eu encontrar ele, eu vou mostrar a vocês. E quem tá acompanhando aí e vê o cachorro, entre em contato. Tá bom? Entre em contato aí. Fala, ó. Eu vi o cachorro e tal rua e tal. Manda aí. Filma. E manda pra mim. Tá bom? Ajuda aí. Porque... Se o cachorro tem dono, aí a pessoa vai lá e busca. Se ele não tem dono... Aí a gente procura um dono pra ir. É porque... É porque... Igual eu tô falando. Esse tipo de cão... Aí tem gente que fala... Não. É só porque o cachorro é de raça. Não. Nem sei se é de raça, gente. Pra mim tanto faz, tanto fez, entendeu? O negócio é que você vê... Que o cachorro não é um cachorro realmente de rua. Esse que é o problema. Cachorro que é de rua, você vê que ele sabe andar na rua. O cachorro... Olha o menino aqui, né? Olha. Olha. Ah, meu Deus. Cuidado, menino. Menino dando um grau. O cachorro que é de rua, por exemplo, o pessoal da água, da comida, aí eles sabem na onde que fica a água, na onde que fica a comida. Então é mais tranquilo, entendeu? Tipo o que vira cães comunitários, entendeu? É diferente desses cachorros. Às vezes a pessoa solta, né? Às vezes o cachorro acompanha um carro, acompanha uma moto. É igual eu tô falando. Às vezes até um barraqueiro, por exemplo. Entendeu? Então a gente não sabe realmente o que que ia acontecer. Tá certo? Então é isso. Fico por aqui. Se alguém encontrar o cachorro, entre em contato. Dá um jeitinho pra pegar. Tá bom? Faça a sua parte que eu dou um jeitinho pra fazer a minha. Oxe. Tudo que eu vejo ali de excesso eu acho que é o cachorro. Uma cacheta, um saco ali. Achei até que era o cachorro. Mas é isso. Tô indo nessa. Um forte abraço. E continua acompanhando aí o próximo vídeo. Quem encontrar o cachorro, já sabe, né? Entra em contato. Mas de preferência, filma. Porque às vezes a pessoa pode fazer sacanagem, entendeu? Às vezes nem viu o cachorro. E às vezes fala que viu de tal lugar. Aí eu chego lá e nada. Né? Então o bacana mesmo é o quê? Viu o cachorro? Aí faz o quê? Filma? Ou tira uma foto? E me manda. Tá certo? Vamos colaborar aí que isso aí é muito útil. Isso daí a união faz a força. Gente, fico por aqui, beleza? E até o próximo vídeo. Te aguardo. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí